Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio da Liberatura, hoje estamos aqui no Shopping Abraço, quero chamar sua atenção, nós temos excursões com o Abraço toda semana, de domingo para segunda, de terço para quarta, de sexto para sábado, também trabalhamos com excursões de compra, você que é lojista, você que é refletor precisa levar sua mercadoria até Itapitininga e não tem como, agora você tem a Liberatura que leva sua mercadoria daqui de São Paulo para Itapitininga e Itapitininga para São Paulo, então você lojista, você que é revendedor, venha para o Fábio da Liberatura, excursões de compra, estamos aqui no Shopping Abraço, aqui na Rodríguez dos Santos, com a Oriente, então você lojista, você revendedor, vem com a gente excursões de compra para o Abraço, lembrando que o Shopping Abraço é muito seguro, muito bom, tem muita variedade, muito bom preço, então você lojista, você revendedor, vem com a Fábio da Liberatura, excursões de compra é com a Liberatura.